Bom, nós seguimos com mais um capítulo dessa novela aqui na Rua Geraldo Dias Fiuza referente à situação que fica a rua aqui quando começa, quando se inicia as chuvas aqui no município de Rolim de Moura. Como vocês vão acompanhar nas imagens, a Rua Geraldo Dias Fiuza aqui no bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura, é uma vergonha porque todo ano os moradores sofrem com essa situação. Como vocês podem ver, olha o tamanho desse buraco aqui, olha a cratera que está aqui isso porque aqui no município de Rolim de Moura aconteceu até então a terceira chuva e a rua já está dessa forma como vocês estão acompanhando. A luta dos moradores aqui é para que a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Obras possa fazer alguma coisa. Eles já buscaram ajuda, já foram atrás, até mesmo dos vereadores. Segundo os moradores, vários vereadores já estiveram por aqui, né, olhando a situação, prometeram que iriam resolver toda essa situação aqui, mas até agora, né, ninguém fez nada ainda. E os moradores continuam sofrendo. Isso é porque as chuvas mal começaram aqui no estado de Rondônia. E os moradores, mais uma vez, né, estão reivindicando e buscando que alguém faça alguma coisa e que resolva essa situação. As imagens realmente é lamentável aqui da rua Geraldo Dias Fiuza. A situação dos moradores que têm suas residências na rua Geraldo Dias Fiuza, no bairro Cidade Alta, na época da estiagem, é tranquila. Mas quando começam as chuvas, eles ficam praticamente isolados. Há nove anos já, né, estou nessa situação aqui. Esse ano de 2020, né, não foi arrumado aqui ainda. Os moradores já perderam as esperanças de ver um dia a rua arrumada. Diante da situação, os moradores têm certeza que se colocar manilhas para canalizar a água pode resolver o problema. Eles já viram que é só manilha mesmo, porque já foi jogar terra aqui e não tem jeito. Ali os carros estavam atolando, não dava nem como passar mais carro. Tá, choveu que deu essa semana aí, até um carro que já foi puxado e tá feio. Aí eu tô precisando comprar material para trazer aqui, para arrumar meu quintal aqui e não tem nem como. A promessa da Secretaria de Obras era arrumar antes do período das chuvas. Os moradores vão recorrer ao Ministério Público, pois isso não aconteceu. Entrar com a sauna, ver se eu arrumar isso aqui, quanto mais rápido. É difícil. Olha, meu carregador, eu faço quase caído com moto aí, arriscando todo dia, tem que passar.